Nobre deputada, concedo a palavra ao próximo orador inscrito, nobre deputado Orlando Silva. Antes, porém, nobre deputado, vamos fazer dois registros rapidinho aqui para a gente ganhar tempo. O deputado Davis Magalhães e depois a Rosângela. Senhor presidente, eu quero me dirigir aqui ao povo de Gongogi, que já foi vítima na última eleição para prefeito dos desmandos do poderio econômico, que burlou a vontade do povo e está até hoje na justiça para rever esse mandato que foi usurpado do povo pelo poder econômico e pela corrupção eleitoral. Agora o prefeito Altair Miranda de Jesus Santos foi reeleito nesse processo, que é conhecido como Sapão, ele agora foi denunciado por desvio de 100 mil reais que era para a construção de uma escola infantil. Portanto, já foi denunciado pela Procuradoria da República em Jiquié, pelos desmandos, e não só isso, mas também outra denúncia se encontra no Ministério Público Estadual e trata de crime de sonegação fiscal, onde ele teria recebido recursos e declarado um recurso menor, oriundo da Valec Engenharia. Portanto, minha solidariedade é o povo de Gongogi, ao vereador Betão pelas denúncias e ao nosso amigo, todos aqueles que estão nessa batalha contra a corrupção no município de Gongogi. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos para o deputado Rosângela. Sr. Presidente, obrigado. Obrigada, deputado. Obrigada, Sr. Presidente.